Não resista ao seu amor Abra as portas para mim Deixa ouvir seu coração Sei que vou ouvir o sim Não dá mais pra segurar Tanto amor dentro de mim Chego às vezes a delirar Não sei mais viver assim Fecho os olhos, vou te amar Sua boca eu vou beijar Quando toco no seu corpo Sinto o meu arrepiar No sonho tão lindo Não vou acordar No fundo do sonho Só sei te amar No sonho tão lindo Não vou acordar No fundo do sonho Só sei te amar Te amar Adormeço tão sozinho Como a noite sem lua Mas os sonhos de mansinho Você vem me visitar Quero me envolver Me perder no seu prazer Abraçar seu corpo quente E te amar até morrer Fecho os olhos, vou te amar Sua boca eu vou beijar Quando toco no seu corpo Sinto o meu arrepiar No sonho tão lindo Não vou acordar No fundo do sonho Só sei te amar No sonho tão lindo Não vou acordar No fundo do sonho Só sei te amar Te amar No sonho tão lindo Não vou acordar No fundo do sonho Só sei te amar No sonho tão lindo Não vou acordar No fundo do sonho Só sei te amar Te amar O que mais agora é você É a sua vida É É é